Mas nem nem isso, DJ sacana Bits em sacana, que barulho é de xoreca dela mesmo né Bits em sacana, pô Sacana é foda, pô, feita não É o seguinte, senta na vara, relaxa e toma uma bala pirana, vai Então senta na vara, relaxa e toma uma bala, vai Então senta, não senta, não senta, não senta, não senta na vara É que ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega que soca ela, luta a tcheca, dele igual Quando ela ficou bem louca, fode fora do normal Outro dia nem me viu, quer namorar, caralho de pau Boa pose de patricinha, mas geral sabe que é puta Boa pose de patricinha, mas geral sabe que é puta Quando chega no baile, ela catuca, catuca Tá falando pra caralho, cala a boca, pirana Cala a boca e senta no pau Senta no pau, no pau, no pau, no pau, tá Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau Bits em sacana, que barulho é de xoreca dela mesmo né Bits em sacana, pô É o seguinte, senta na vara, relaxa e toma uma bala Piranha, vai Então senta na vara, relaxa e toma uma bala Vai Então senta, não senta, não senta, não senta, não senta na vara Então senta, não senta, não senta, não senta, não senta na vara Então senta, não senta, não senta, não senta, não senta na vara É que ela gosta dos menor que tá de condicional E pega que soca ela, lampe a tcheca, tem rival Quando ela ficou bem louca, fode fora do normal Outro dia nem me viu, quer namorar, caralho de pau Boa pose de patricinha, mas geral sabe que é puta Quando chega no baile, ela catuca, catuca Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta, não senta, não senta no pau Cala a boca e 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 senta no pau